Bom, na manhã de hoje a equipe PRF realizava a fiscalização em frente à unidade operacional de Realiza até que deu ordem de parada para o veículo Gol, onde o condutor disse que perdeu seus documentos pessoais e nisso ele passou o nome e os dados de seu irmão. Então a equipe percebeu ali no decorrer da abordagem que o condutor estava nervoso, as informações estavam desencontradas, até que de acordo com os nossos sistemas a gente identificou que se tratava de seu irmão, que estava foragido da justiça há mais de 25 anos pelos crimes de associação criminosa, morte legal e homicídio. Então a equipe após identificar aí, ele procedeu às diligências e encaminhou para a Delegacia da Polícia Civil de Manhoaçu pelo mandato de prisão e também pelo crime de falsa identidade, que ele atribuía a identidade do seu irmão e disse que já havia feito essa mesma rotina, já havia rotina isso, de apresentar a falsa identidade.